Cada vez mais robôs se mostram capazes de realizar tarefas cotidianas dos seres humanos com uma impressionante destreza. O mais recente exemplo disto é Cassie Call, um robô desenvolvido pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, que se parece com as pernas de um avestruz. Em um vídeo divulgado pela universidade, é possível ver a impressionante demonstração de equilíbrio do robô. Nas imagens, Cassie aparece cabeceando uma bola. Para que o robô conseguisse fazer este movimento, foi usado um sistema externo de captura de movimentos que rastreia a localização da bola. Além disso, o robô é capaz de ajustar sozinho o seu corpo, se inclinando para a esquerda, direita, para a frente ou para trás, para manter o equilíbrio, sem deixar a bola cair. Em breve, os pesquisadores esperam fazer Cassie quicar múltiplas bolas, além de realizar movimentos ainda mais complexos. Legendas por TIAGO ANDERSON